Eu gostaria de lembrar que está havendo uma eleição para representantes da carreira de pesquisa e da carreira de tecnologistas e técnicos para atuar no Conselho Interno Técnico-Científico. Esse é um órgão importante porque ele ajuda a gerenciar o dia a dia da instituição e dar as orientações gerais e implementar as orientações gerais que são feitas pelo CTC. Não deixe de votar, é uma oportunidade única para você contribuir não só para gerenciar o Observatório Nacional mas também para construir o seu futuro. A eleição será amanhã, continuará até amanhã e se encerrará às 4 horas da tarde onde depois haverá apuração dos votos.